Contagem regressiva para o desligamento do sinal analógico continua e a gente está no comando mestre aqui da RPC. São as pessoas que trabalham nessa sala, que colocam a TV no ar e em meio a todos esses botões, é melhor eu não mexer. Um deles vai desligar o sinal analógico à meia-noite, vou falar com o Lucas, o nosso engenheiro de telecomunicações da RPC. Lucas, é hoje, vai desligar. É hoje, hoje é o desligamento do sinal analógico aqui em Curitiba e mais 26 cidades ao entorno. Quem não resolveu o problema em casa, dá tempo ainda? Ainda dá tempo, então as pessoas que não se prepararam, quem tem TV de tubo vai precisar de um conversor e esse vai precisar de uma antena externa de UHF. TV de muito mais qualidade, né? Muito mais qualidade de som e imagem. Então é aqui, nessa sala, que logo mais o sinal vai ser desligado. Exatamente, hoje vai ser desligado. E você vai conferir com a gente na RPC.